Olá, que bom ter sua companhia, estamos começando mais um Boas Novas no ar, é o programa que nós mostramos para você, semeador e telespectador da Boas Novas, tudo aquilo que nós estamos fazendo de produção, de investimento, para crescimento do nosso conteúdo e do nosso alcance através de televisão para alcançar o Brasil e, claro, edificar muitas vidas. Eu já quero ir direto para o call center, é o local onde as pessoas ligam, se tornam semeadores, eu quero ouvir alguns nomes das pessoas que nos assistem nesse exato momento e estão se tornando semeadores. Ronaldo, é com você. Ok, André, a gente quer agradecer a Solange Moraes, aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Cruz, da zona oeste do Rio de Janeiro, se tornando uma semeadora. Também a Sandra Gomes dos Santos, de Sepetiba, aqui também no Rio de Janeiro, se tornando uma semeadora. O Samuel Torres, lá do norte do Brasil, da nossa querida cidade de Manaus, no Amazonas, do bairro de Redenção, também se tornando semeador. Voltando aqui para o Rio de Janeiro, Isabel de Souza Lírio, de Macaé, norte do estado do Rio de Janeiro, se tornando também uma semeadora. A Rosilda Chaves de Oliveira, de Belém do Pará, nossa querida cidade de Belém, que recentemente fez aniversário aí no estado do Pará, se tornando semeadora. E também Flávio Cabral, de Itaguaí. Itaguaí já indo para a Costa Verde, aqui no sul do Rio de Janeiro. Várias regiões do nosso Brasil participando, se tornando semeador. O telefone aqui continua à disposição, DDD 21-2112-6300. Lembrando que também temos o canal do WhatsApp, está certo? É o DDD 21, o telefone 974-63-6422. Ligue, participe, está certo? O CMA Boas Novas colocando vários canais de comunicação para facilitar com que o seu propósito de oferta, de contribuição para Boas Novas, chegue até esse projeto, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Parabéns, Ronaldo, todos os semeadores. Deus abençoe vocês. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Continuamos falando um pouco sobre Israel, com André Laiste e, claro, o pastor Edinaldo Carvalho. Vamos agora entender tudo aquilo que conversamos na geopolítica social. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso também? Você não pode perder. São coisas sensacionais. Então a gente volta já, já. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Enquanto nós estamos no programa, você está aprendendo muito hoje sobre geopolítica. É uma aula de história, na verdade, aqui e também vamos falar um pouco de agora de escatologia. Você pode também se tornar um semeador. O número está aparecendo aí na sua tela, 2112-6300. Liga para a gente, nossos atendentes vão falar com você. Hoje é um prazer, além de receber aqui André Laiste, que está comigo, ele é diretor executivo do Instituto Brasil e Israel de Diplomacia Pública, também especialista em terrorismo, em diplomacia. E também recebo aqui do lado o pastor Edinaldo Carvalho, que eu chamo, grande amigo, eu entendo ele como a maior autoridade de escatologia no Brasil. Não apenas de fala, ele tem publicações a respeito e tudo mais. O senhor Edinaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu falo do antenado, mas aqui no Boas Novas Brasil, você viu um pouquinho aqui do primeiro programa que aconteceu ontem com o André, ele deu um panorama bem rápido. Eu quero só tocar um pouco, e claro que tudo isso, quando a gente pega a Bíblia, enquanto ele falava, eu já vi alguma coisa, eu falei, poxa, esse aqui é a Bíblia Japão. Ele falou um pouco do início, eu perguntei onde é que é o início, a raiz desse conflito. Ele falou um pouco sobre os povos que queriam seu próprio território, alguns do Líbano, de outros locais que foram se formando, até pela ideologia religiosa, ou ideologia social. Bíblicamente, a gente tem, talvez, algum relato de onde se começa o que entendemos hoje como esses conflitos em Israel. Sim. Eu primeiro agradeço a sua generosidade, dizer que eu sou especialista, não me sinto assim, sou apenas um faminto das escrituras. Indo direto ao ponto, dizer o seguinte, que isso começou no chamado de Abraão. A oposição das nações do mundo contra Israel e toda essa saga do povo hebreu, e hoje de Israel no Oriente Médio, começa com o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá no Gênesis, capítulo 12, Deus já fala de Israel ali. Olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e essa nação será bênção sobre a terra. E tem uma promessa ainda que ele fala sobre isso, né? E abençoarei os que te abençoaram. Por que Deus fez essa promessa? Porque na sua onisciência, Deus sabe que Abraão ficaria, ou melhor, que Israel ficaria isolado num determinado momento da sua história. E em vários momentos, Israel esteve de um lado e todas as nações contra Israel de outro lado. É o caso que acontece agora. Inclusive o Brasil, o Brasil hoje tem uma posição antagônica a Israel. Israel. Aliás, a crise que o nosso país está passando é exatamente em função desse princípio bíblico, que se quando Deus chama Abraão para que a sua sucedânea, a sua nação sucedânea seja Israel, ele estabeleceu o seguinte, olha, os que abençoarem Israel, eu vou abençoar, porque Israel vai estar sozinho. Vê historicamente e politicamente quem esteve lá no Israel, as cidades dos Estados Unidos. É isso mesmo. A gente pensa que não, para quem não acredita em Bíblia também está assistindo, mas quando você vê isso e vê os fatos, é duro relutar e não acreditar isso. Porque Deus não cria lei para ser revogada. Então, os princípios do Eterno, eles não são revogados pelos homens. Por exemplo, nós sabemos que os dois últimos governos brasileiros se aproximaram dos inimigos de Israel. Por exemplo, o ex-presidente respondeu à carta de Mohamed Abbas, o presidente da autoridade palestina, reconhecendo as divisas de Israel nos idos de 1967. Isso é um tiro no pé contra o Brasil. Isso até às vezes é um conflito. A gente parece que está hoje, atualmente, sem embaixador de Israel aqui, por causa dessa questão diplomática, do reconhecimento, é mais ou menos essa história. Sim. Na verdade, a crise com o Brasil começou durante a guerra em Gaza, em 2014, que o Brasil retirou o embaixador, chamou de volta para consultas, que é um movimento diplomático, o embaixador brasileiro em Israel, mas não chamou, ao mesmo tempo, o embaixador brasileiro na Palestina, que tem embaixador brasileiro em Ramallah. Ao mesmo tempo, o Brasil emitiu uma nota condenando Israel e, na mesma nota, não havia uma condenação contra o Hamas em Gaza, sendo que essa guerra não era contra os palestinos, era contra o Hamas. Então, essa crise começou, ela continuou, através de alguns dizeres de alguns representantes do Ministério da Relação Exteriores de Israel, que acabaram enfurecendo algumas pessoas no Brasil, mas ela, hoje em dia, existe porque Israel indicou, de uma maneira não protocolar, o embaixador de Israel para o Brasil. O Brasil não gostou, o governo brasileiro federal não gostou da maneira com que Israel indicou essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa representa algo que o governo brasileiro, como ideologia partidária, não concorda com nada do que essa pessoa acredita, porque essa pessoa representou, Dani Dayan representou, durante alguns anos, os colonos judeus israelenses na Cisjordânia. Mas, eles não estão em nó aos fatos, né? Quais colônias, aonde a maioria dos países do mundo que reconhecem os palestinos, reconhecem o Estado palestino, também reconhecem que Israel vai manter boa parte desses blocos de colônias para dentro de Israel, num possível acordo que vai ter troca de fronteiras, isso todo mundo fala. O Brasil foi muito seco. Essa pessoa representa alguma coisa que, para nós, a gente não reconhece ideologicamente e negou, ou seja, não respondeu ao pedido de Israel para ele ser embaixador. Esse assunto é tão palpitante, porque não tem jeito. Bíblicamente, para quem acredita na Bíblia, eu, propriamente, particularmente, acredito, Israel, de fato, é colocado como um centro de muitas ações, não vou dizer do mundo, mas é, biblicamente é um pouco isso, e a gente pode entender, talvez, esses desfechos. Mas, é tão bom a gente falar sobre Israel e qual é o papel dela como território, Estado e como povo, que toda vez que o pastor Adinaldo vem participar aqui conosco, falando um pouco de escatologia do fim dos tempos e qual o papel que Israel tem nisso tudo, isso tem uma repercussão, só para você ter uma ideia, pastor Adinaldo, eu falei isso num programa de ontem, dentro das nossas plataformas de vídeo, YouTube, redes sociais de vídeos, o programa da Boas Novas, que mais tem repercussão em audiência, em visibilidade constante e mensal, é um que o senhor participou no Cabeça Pra Cima, falando sobre escatologia. A gente vai ver um pouquinho desse vídeo, veja só. Cabeça Pra Cima No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre os conflitos em Israel. Para conversar conosco sobre esse tema, o pastor Adinaldo Carvalho, também conosco, querido Francisco Nery. E é importante salientar que nos noticiários do mundo existe uma tendência de ser contra Israel e culpar Israel por defender o seu próprio território. Porque, na verdade, os alvos dos terroristas, do Hamas, estão em meio à população. A Rússia, a antiga União Soviética, já municiou de armas todo o segmento islâmico dos árabes. Um povo que, ao longo das eras, ao longo dos séculos, dos dois milênios, foi totalmente hostilizado, Mengele, com as experiências lá do Holocausto e o cuidado sobrenatural de Deus com essa nação. Fantástico. Esse programa, bom, o povo gosta de saber um pouco sobre isso e o Disfecho sobre isso. Continuando um pouco nossa conversa, até sobre esse tema, você entende que Israel, de fato, tem um papel central em tudo que, biblicamente... Claro que nós vamos ter que respeitar pessoas que não entendem a Bíblia como, talvez, uma fonte afirmativa e científica das coisas. Mas, de fato, eu gosto de ouvir de todos os lados. Eu vejo aquilo que o André fala, outras pessoas nos noticiários. E quando o senhor vem falando, André, está bem aqui na Bíblia, você vai dando nome e sobrenome. Não tem como diferir tudo isso que está acontecendo na Bíblia. Não tem. Existem no mundo dois povos. Israel e as nações. Todas as nações da Terra estão de um lado. Israel está do outro. Israel é um povo caracterizado por ser a primogênita de Deus, a nação primogênita. A primeira nação do mundo a que o Eterno se revelou na sua inteireza, através do chamado de Abraão, através da Torá, através dos Salmos, através das melodias. E, por fim, através de Yeshua, a magia, já vindo pela primeira vez, da Tavênia, aqueles que não creem na sua primeira vinda. Isto é através de Israel. Por exemplo, há um judeu morando na casa do Pai. Quem é? Jesus. Porque aquilo que Deus faz, não desfaz. Jesus nasceu como judeu, viveu como judeu, fez a Britsmilar como judeu, fez a circuncisão como judeu, visitou as sinagogas como judeu, pregou aos judeus, foi sacrificado e crucificado como judeu, foi sepultado como judeu, ressuscitou como judeu e hoje está na casa do Pai como judeu e voltará à Terra como judeu. Onde? Em Jerusalém. O maior embrogue disso tudo, querido André, que envolve as nações do mundo, chama-se Jerusalém. E o maior embrogue de Jerusalém, chama Harabait, que é o Monte do Templo. É o Monte do Templo. 130 nações na ONU, inclusive o Vaticano, inclusive o Brasil, estão reconhecendo o Estado palestino com as divisas de 1967. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles propugnam em dividir Jerusalém ao meio, novamente, e essa metade que não ficaria por conta de Jerusalém é exatamente o sítio arqueológico que está o Harabait, que é o Monte do Templo, onde hoje tem a Mesquita de Algo, que saiu o domo da rocha. A cidade velha inteira. Bate tudo, né, André? A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque muita coisa para falar. E eu vou querer falar um pouco sobre isso e também essa questão que a gente viu no cabeça para cima, é defesa, é ataque, falar um pouco dessa proporcionalidade, de casualidade, de como é encarado isso na faixa de Gaza, com os palestinos e também com os judeus. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Boas Novas no ar. Ligue, participe, se torne um semeador da Rede Boas Novas, para a gente continuar levando conteúdo para todo o Brasil. E temos produzido, nós temos um programa diário chamado Cabeça para Cima, que vai ao ar, do qual nós mostramos o pastor Edinaldo participando. É um programa que tem uma produção maravilhosa. E eu quero só mostrar rapidamente para você um pouco de como ele é feito. Veja só. Olá, sou Paulo Leonel, sou o diretor do Cabeça para Cima. Cabeça para Cima começou semana passada. O de hoje começou na semana passada. Nós nos reunimos, a minha equipe de produção se reúne comigo, a gente escolhe os temas da semana seguinte, nós fazemos um brainstorm, fazemos pesquisa, desenvolvemos aquilo que nós queremos falar e aí tudo o que a gente pensou para o programa de hoje vai para um roteiro, vai para uma pesquisa, que vai para a apresentadora, com cartela, convidados, as pessoas foram chamadas e eu vou descer com vocês para mostrar como é que funciona o meu dia a dia. Saio da minha salinha e vou até o estúdio para poder encontrar os convidados. Então aqui a gente recebe os convidados do Cabeça para Cima, eu vou fazer o briefing do programa com eles, vou explicar como funciona, o que é que precisa fazer lá dentro e depois vocês vão vê-los dentro do estúdio já preparados para o programa. Cabeça para Cima, produzido todo dia. Há mais de 12 anos você assiste bons debates, bom conteúdo e isso foi possível porque você participa, você é um semeador, contribuinte e claro, um telespectador da Rede Boas Novas e convidamos cada vez mais para você se tornar um aqui através do programa Boas Novas no ar. Deixa eu continuar falando um pouco com o André e com o Pastor Ednaldo, um pouco sobre essa questão dos conflitos em Israel. E a minha pergunta, eu quero ver primeiro politicamente, diplomaticamente ou militarmente, como você entende, depois ver talvez uma visão bíblica. Existe esperança de um desfecho de paz, de reconhecimento, de convivência entre todas as nações circunvizinhas de Israel ou você, é um sonho, mas você enxerga isso como realidade? Eu enxergo isso como uma realidade que talvez eu não esteja vivo para ver ela. Mas eu acredito que é de interesse de Israel. Eu não falo agora de todos os países da região, porque os países da região estão sofrendo um movimento que é diferente do que os palestinos estão sofrendo, que é essa revolta árabe, primavera ou inverno islâmico que está acontecendo em alguns países. Então, o que eu vislumbro, sim, é de que Israel está fazendo novas alianças, porque muitos países árabes têm medo desses radicais islâmicos, tanto no Iraque como na Síria. Então, a Arábia Saudita e países que, na verdade, o Golfo Pérsico, os Emirados Árabes, o Kuwait, o Bahrein, são países que nunca foram amigos de Israel, mas nunca foram inimigos de Israel, porque nunca lutaram guerras com Israel. E hoje em dia existe uma cooperação, apesar de que não abertamente, de inteligência com esses países. O que acontece todo dia com Israel? O mundo está começando a sentir um pouco um gosto, um gosto amargo, claro, do terrorismo, coisa que só acontecia talvez ali. Está vindo para o mundo inteiro esse tipo de prática extrema ou de extremista. E isso, às vezes, empurra as pessoas a, pelo menos, entender, então, o que Israel passa no dia a dia. Mas há necessidade, Israel precisa, a comunidade internacional e Israel e os palestinos precisam entender de que eles precisam conviver, nenhum dos dois vai embora, então é preferível que Israel continue sendo um Estado judaico e é preferível que exista um Estado palestino do que um Estado binacional, por exemplo. Perfeito. O querido André, ele tem razão, ele diz que, olha, eu não consigo visualizar, até porque isso, essa paz tão desejada pode acontecer quando já não estiver mais aqui, veja que é um jovem, é porque normalmente o cientista político, ele trabalha com os fatos, com a antecedência e com os fatos. Então, a gente tem que interpretar os fatos atuais e que é extremamente complexo, não é toda essa situação que envolve as nações. Nós não, eu sei exatamente o que vai acontecer, porque alguém já me disse, aqui, olha, está aqui, as profecias não mentem, elas são como sombras. Elas foram confirmadas em fatos históricos que a gente já viu. Grande parte das profecias bíblicas já se cumpriram e foram ipsilíteres, foram fidedignas. Cite só algumas, rápido, se tem como, para a gente ter ideia. É, não, tem, tem, tem alguma. Por exemplo, Israel vai passar ainda por duas grandes guerras, que já estão montadas no cenário atual. Você que é um estrategista, pode ter certeza que a Rússia se prepara para fazer a aliança, já está feita com a Pérsia, que é o Irã. E a Pérsia, com o Kush e Put, que é a Líbia, os países de fundamentalismo islâmico, de um modo geral, com os países que vão invadir as montanhas da Judéia. Um sábio judeu, chamado Vilna de Gaon, nasceu na Bielorrusa, no século XVIII, 1743, ele disse para os judeus, dizendo assim, quando a Rússia tomar a Crimeia, ele falou isso em 1743, disse aos judeus, preparem-se, porque já podemos estar ouvindo os passos do Messias. E quando a Rússia tomar Istambul, que é Bósforo, os três de Bósforo, ponham as suas roupas de sábado, porque já podemos ouvir os seus passos a qualquer momento. A Rússia já tomou a Crimeia, no início desse ano, e a Rússia já está em animosidade, de Moscou e Ankara, ou seja, por causa da derrubada do caça russo nas terras ali da Turquia, então já estabeleceu animosidade. E a Rússia precisa do Estreito de Bósforo para atacar Israel. Por quê? Porque a Rússia só tem saída com seus navios pelo Mar Negro. O Mar Negro entra em Bósforo, que é a Constantinopla, de Bósforo sai no Mar de Marmara, do Mar de Marmara em Estreito de Dardanelles para chegar ao Mediterrâneo. Para ter acesso ao Líbano, Síria e entrar por Israel pelo norte, pelas montanhas da Judéia, para cumprir Ezequiel capítulo 38, a guerra de Gog e Magog. Portanto, a guerra de Gog e Magog e a guerra do Armagedon já estão no nosso momento, na nossa geração, preparadas. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, do ponto de vista das nações que odeiam Israel. Por quê? Israel tem que ficar isolado e vai ficar e já está. A ONU é contra Israel, o Brasil é contra Israel. 130 nações que orbitam em torno da Organização das Nações Unidas são contrários a Israel. Por que isso tem que acontecer? Porque é bíblico, é profético. Porque Israel não vai poder contar com a sua tecnologia, não vai poder contar com os seus ases de caças lá. Todas as armas de Israel, que são extraordinariamente poderosas, vão ficar dependendo do socorro do Messias. Quando o Messias vier, aí sim, para livrar Israel das garras das nações que querem riscar Israel do mapa. Isso também não é novo. O profeta Azaf, o Levita Azaf, já falava isso no Salmo 83. Azaf clama o Senhor ao Eterno. O Eterno, até quando nós vamos ficar assistindo que as nações se juntam, conspiram e dizem risquemos-nos de entre as nações para que não haja mais memória do nome de Israel? Isso na tempo de Azaf. Agora, se você for para a televisão, para os vídeos, para a internet e pegar lá o Mohamed Armadinejad, você vai ver que ele diz assim, morte a Israel, morte a Israel é exatamente o cumprimento da profecia. Por que que Israel vai ficar isolado? Porque o mundo odeia Deus, o mundo odeia o Mashiach. E então, essas nações têm que ficar do lado e tem que acontecer o período de transição. Por quê? Esse período de transição é o julgamento das nações. André, você que conhece a Bíblia, Mateus capítulo 25, quando Jesus disse assim, estive fome e não me deste de comer, estive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, era preso e não foste verbo, era forasteiro e não me abrigaste. Aí os discípulos estranharam, Jesus, quando foi que nós tivemos assim? Aí o Senhor falou assim, quando fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, estão fazendo a mim mesmo. Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Os judeus. Os judeus, a partir do ano 70, depois de Cristo, na diáspora, não é? Ficaram peregrinando pelo mundo inteiro, sofrendo os progões, os massacres no bairro judeu, até culminar com o holocausto. Na verdade, aquelas terras ali são de Israel. Davi fundou Jerusalém há 3 mil anos atrás. O Lorde Balfour, em 1917, fez a declaração Balfour, dizendo que não apenas as terras que Israel tem hoje pertencem de fato de direito a Israel, mas toda aquela região, inclusive a Cisjordânia, parte do Líbano, parte da Síria, toda aquela região, por direito, pertence a Israel, dada por Deus, quando entregou a Abraão a expectativa de Canaã. E através de Jacó, foram povoadas 12 tribos, as capitanias hereditárias de Israel, pelos patriarcas judeus, que, na verdade, perderam a terra por conta da diáspora. Meu Deus, agora a gente pegou o que o André falou pra gente, 100 anos, em 13 minutos, a gente falou agora de uns 4 mil anos, em alguns minutos. Professor, obrigado pela presença de vocês. Vocês continuam comigo aqui amanhã, tá bom? Boas novas no ar, que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso aqui. E a gente também vai ter a contribuição no programa de amanhã do pastor João Neres, que vai trazer também uma visão dessa de como é que o Brasil se posiciona, qual a história, histórico, talvez, que nós temos de diplomacia do Brasil anterior, até esse momento que não parece ser um momento muito bom de Brasil em Israel. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigado pela sua audiência também, que Deus te abençoe. Ligue, torne-se um semeador. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com boas novas no ar. Te vejo lá. Música 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 Música